E o DJ Ives? Brother? De alguém, meu não O meu não é Do mesmo jeito quando ele botou o vídeo No ar, querendo se proteger Qual foi a sua análise? Você fala do Neuromágico O DJ Ives foi um caso Na live do Apocalipse Neuromágico Fez um comentário muito bom Ele falou, DJ Ives é um músico tão bom Que o pancadão não sai da cabeça das pessoas O pancadão que ele faz Nossa Pois é, estou aqui parafraseando Parafraseando não, quando eu repito uma pessoa Não é parafrasear, é citar Estou citando aqui, meu amigo Cara, o DJ Ives É a mesma Eu falei dele inclusive essa semana na Gazeta Fiz uma análise ali ao vivo dele Ele majoritariamente Apresenta um comportamento, além de ter uma declaração Que nunca é direta, ele não fala assim Eu estou arrependido Porque eu bati na minha esposa É sempre assim Minha carreira Disseram que eu não ia conseguir Agora realmente eu estraguei minha carreira Eu achei que eu tinha que fazer as coisas E agora eu fiz o que eu não devia fazer Nunca é conclusivo Tipo assim, bati em você Putz, cara, foi mal por ter te batido Fui punido, mas assim Me desculpa por ter batido em você Não é uma mensagem direta É sempre assim Te bati Fui preso Desculpa pessoal, desapontei vocês Devia ter sido mais atento Realmente, me arrependo Devia ter sido mais atento Mas peraí, mas por quê? Você arrepende do quê? De ter dado mole e sido pego Porque a câmera filmou Ou é, entendeu? Ou se arrependeu de ter Eu entendo É um estilo verbal que ele não é direto Ele pelo contrário Ele apresenta um afastamento verbal muito grande E ele mantém o comportamento facial por muito tempo A gente fala da expressão posada Alguns artigos como Crocodile Tears Cry Me A River Enfim, eles mostram critérios De quando a pessoa está com um choro posado Que a gente fala E um dos critérios É a expressão facial incongruente Ou seja, a expressão por muito tempo Então, qual que é o básico do teatrinho Quando a gente é criança? Tô triste Ai, eu tô muito triste mesmo Ai, meu Deus Meu Deus Minha vida é muito ruim Eu vou ficar por um baita tempo Com essa expressão na face Uma expressão facial Ela é pontual Tô aqui Então, pessoal Desculpa, não sei nem o que falar Eu não sei mesmo Então, é uma expressão pontual Ela surge e desaparece da face Quando eu fico nisso aqui Por muito tempo E ele fica muito tempo Com a face contraída no ápice Como se fosse uma expressão posada mesmo Pra talvez mostrar Olha, estou triste Muito triste E o problema da expressão posada É que ela tá muitas vezes associada A uma manipulação da imagem Que o mentiroso Ele quer manipular a imagem dele Pra, olha Eu não vou falar que eu não fiz Mas vejam como eu sou um cara bacana E aí pro público ligar a A mais B E falar Esse cara bacana não faria isso Mas ele mesmo nunca vai falar Não, fiz isso Entendeu? E do Ives tem Ah, ele tem um ponto muito interessante, né? O Ives tá aqui Paralá, paralá, paralá A hora que ele vai falar da Pâmela Ele, então E a Pâmela E não sei o que E a Pâmela Ele quebra o comportamento facial Faz uma micro expressão de raiva E volta pra expressão de tristeza Ou seja Estranho, né? Vou me arrepender Tô num contexto de arrependimento E demonstro raiva Ah, isso diz que o cara Não, isso não diz nada Que o cara bateu Ou que ele se arrependeu, não É que ele bateu e a gente viu É que ele bateu e a gente viu É um comportamento incongruente É isso Entendi